Fala galera, se inscreve no meu canal, estou falando em baixo assim porque já é de manhã e agora é umas 6 horas mais ou menos, eu estou fazendo esse vídeo para vocês, mas vou postar só as 10 horas, então, o que eu vou falar para vocês? E aí... Vou pegar aqui as canetinhas aqui dentro do velho, na mochila aqui. E aí galera, que canetinha eu escolho? Vou pegar um vermelho, um vermelho, um azul, um roxo e um rosa, que ela gosta de rosa. Tem essas canetinhas aqui. Então galera, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ela tem som profundo pessoal. E aí, a gente fica lá, guarda. O que é isso? 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 O que é isso?